ele mano será que ele vem você joga bola e aí ele joga bola aqui você joga a bola sempre por aqui no canal eu sou eu sou colômbia beleza tô aqui com o uniforme muito lindo da colômbia de passagem muito bem e mais uma coisa galera eu sou o juninho e deixa muito like nesse vídeo e mano se inscreve no canal porque a gente vai fazer algo aqui que vocês vão curtir demais tem um menino de rua o pelezinho que também tem uma coisa que a gente vai fazer por ele que vocês vão curtir demais então tem que bater 100 mil likes e também velho já vou avisando para você se inscrever clica no botão vermelho inscrever-se e manda pra todo mundo pra gente bater logo 3 milhões e ver a 3 milhões vai tem dois vídeos por dia no nosso canal às 10 da manhã sai vídeo e às 18 horas também sai vídeo então se inscreve e ativa o sininho lá pra você fazer parte dessa família vosso gang beleza aí mais um aviso é claro que os vídeos saem aleatórios aí que a gente gravava bastante mas faz dois dias que você não gravava a gente falou pra vocês ele melhorou já tá bem graças a vocês mandaram bastante energia mandaram bastante hashtag força rocine horário bastante deu certo tá tudo certo com o rossine e agora vamos gravar os caras falaram que era o cara o aquele bicho aquela pessoa que apareceu no vídeo não é né é porque estava doente não estava doente estava ele nem estava nesse você viu que acontece você não viu né o que aconteceu eu não vi no seu vídeo saiu saiu já você viu aquele cara um homem que aparece não do vídeo sim mas não estava no dia é então gravação vamos ver se a gente consegue descobrir o que era aquilo então bora lá galera começando mais um vídeo com o pelezinho a transição aí ele faz ele batendo o balãozinho ou já fez isso vai lá estima trânsito a lá segura o pelezinho voltou 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 vai segura o pelezinho voltou o ombro machucado bom galera depois dessa festa toda aqui pela gente chegar mais papai você voltou e aí como é que está tudo beleza depois do último vídeo lá é meter um hat-trick e aí que você tem pra tudo bem como é que está o treino bem está indo bem nos treinos 10 já ainda é de vez em quando eu peguei nos avisados a única coisa que está faltando se soltar mais aqui na hora da gravação é uma forma de antes da gravação conversa bem chega aqui fica bom chefe aqui a câmera nele porque hoje eu tenho uma coisa para te contar pelezinho se você conseguir cumprir os desafios você lembra que você ganha sua roupa inteira da adidas mas a chuteira porque você cumpriu alguns desafios certo hoje se você cumprir os desafios do vale tudo você vai poder realizar o seu maior sonho de chocolate quais são atualmente hoje quais são os seus maiores sonhos hoje falei pra galera alto olhando o meu março é de todo esse jogador poder ajudar a minha família e mulher que tá certinho a gente já imaginava isso e o outro até conhecer o residente que o que conheceu o residente nossa então a gente sabe que a gente está devendo aquele artur versus gente vai rolar a galera vai rolar agora em agosto mas a gente também pode fazer rolar o pelezinho conheceu o residente que é mesmo isso aí a gente consegue o fácil ó mas aí você vai ter que ganhar vale tudo vai poder vai ter que acontecer duas coisas vai ser assim então eu já tive uma idéia se você cumprir vale tudo de hoje a galera bater mais de 100 mil likes a gente faz um vídeo de você conhecendo residente quem sabe mais pra frente você até jogando contra o residente e clicar está muito gol né e no vídeo de hoje se você se você conseguir fazer as provas e a galera regaçar nos comentários e lezinho no vosso canal e deixar mais de 50 mil likes o do residente a 100 mil e o dia 50 mil é a gente faz você participar toda semana ou a cada duas semanas de um quadro aqui no canal te ajudando nos treinamentos gravando seus treinamentos gravando o jogo e gravando desafio é porque pode ser que o empresário te vejo que isso me realiza exatamente isso porque a gente tem quase três milhões de pessoas aqui e alguém pode saber então você e que empresário de futebol você que velho tem é técnico alguma coisa que é o pelezinho no seu time entra em contato aqui na descrição com o meu e-mail aí tá vendo então agora moleque é só você mandar ver a gente já ajuda aí galera bater a meta e que eu posso fazer isso hoje tem algum prêmio pra ele vamos ver no final vamos ver se ele consegue fazer o vale tudo que ele cumpriu vale tudo ele participa do canal oficialmente toda semana ou a cada duas semanas para alguém contratar ele fechou bora galera assiste esse vídeo até o final porque a gente vai dar um presente no pelezinho no final do vídeo se ele ganhar o vale tudo tomando muito lá que arrebenta comenta e comentei pra ajudar esse moleque vão pro desafio bora bom você já conhece vale tudo ele também já conhece eu vou ser o primeiro a desafiar ele você vai ter que cumprir a gente vai colocar seis desafios aqui no vale tudo você tem que cumprir três pra ganhar igual daquela vez que você ganhou a chuteira vale tudo de hoje vai começar com um simples fato você vai ter que dominar uma bola lá do outro campo e eu vou estar daqui lá você tem duas chances vai lá galera o pelezinho já está posicionado como vocês estão vendo agora vou jogar duas chances em pode três dois um e vai quase deu uma canelada na bola mas eu joguei mal também vai artur falar galera segunda tentativa pode ir e aí eu errou ele não é tão bom no domínio como vocês puderam ver então vamos para o segundo desafio por enquanto ele está indo mal vamos torcer mais pra ele nos comentários 100 mil comentários milhões de likes vai pelezinho primeiro desafio não conseguiu cumprir mas ele é muito bom com controle de bola a gente sabe disso também cafézinho agora eu vou te desafiar cara você vai ter que ir do meio de campo entrar no gol batendo o balãozinho beleza duas tentativas para você conseguir se conseguir já somar um ponto ele é embora 321 vai pelezinho que eu confio em você essa é difícil em até eu acho que mas eu acho que não é muito bom 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 Não! Ele ainda ameaçou de voltar e parou. Mano, agora ele meteu o oclinho preto. Ele deitou de primeira e com muita facilidade. Você não conseguiu a primeira vez, você tentou. Agora vamos para o próximo desafio. Vai, agora eu quero ver se ele consegue, em duas tentativas também, triblar o Rossini e fazer o gol no Arthur. Demorou? É, esse é mais complicado, não é mesmo? Quero ver. Você está confiante? Eu confio em você. Vai lá, menino! Você joga muito? Vai dentro dele, vai dentro dele. Ele está debilhando, se não chutar, se não chutar, se não vai fazer. Valeu, eu falei. Se não chutar, se não chutar, se não vai fazer. Valeu, eu falei. Aprende uma coisa, ó. Vem aqui, galera. Vem aqui você também. Só você. Ó, vou te ensinar uma coisa. Esse negócio de ficar dribinho para lá, dribinho para cá, depois que já dribilou o cara, é só na sua categoria. Está jogando com o outro cara, mas ele, conseguiu dar o primeiro drible, finaliza a jogada. Se é meu pai aqui, ele ia estar gritando. Acaba a jogada! 3, 2, 1, go! Eu acredito no Pelezinho, ele é bom nisso, hein? 2, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! Parabéns! O Arthur engoliu a bola e entrou dentro do gol! Mas foi gol? Foi? Jura? Jura que foi gol? Me tira! O Arthur caiu com a bola dentro do gol! Eu tinha dado os parabéns porque ele foi muito bem no drible! Ele é bom? É difícil marcar ele? É difícil, mano! Mano, parabéns, mano! Na moral, eu juro que eu gostei agora dos dribles dele! E o Arthur tomou o gol, então valeu! Ponto! Dois pontos pra ele! Já tá com dois! Vixi! Complica agora! Complica agora! Vamos lá! É o desafio Pelezinho agora! Pelezinho, você tem uma chance pra ganhar do Juninho no mano a mano com o goleiro! Simplesmente! Assim, ó! Assim! Galera, como o Pelezinho tem que fazer três pontos, eu não vou facilitar! Porque ele tem... Esse é o quarto? Como esse é o quarto, velho? Ele tem o quarto, o quinto... Sexto! Sexto, velho! Ele fez dois, esse é o quarto! Nossa! Se ele perder essa, então galera, ele tem mais duas! Vai! 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 Não tem jeito! Eu não dou moleza! Vai pro quinto desafio! Tem mais dois! Pra ele conseguir apenas um! E você! Ai... E você! Vai! Vai! Dá a mão! Faz aqui! Bom galera, vocês já viram aí que ele perdeu pra mim! Agora faltam mais dois desafios! Eu desafio ele! Pelezinho, vem aqui! Eu vou te dar essa moral! Como eu quero muito que você ganhe! Escolhe um desafio que você acha que você é bom! Acho que show-out! Acho que dá pra fazer! Show-out? Acho que dá pra fazer! Então o negócio é o seguinte! Três show-outs, você tem que fazer dois gols! Vou! Vai! Vai, Pelezinho! Será? Será que ele já vai primeiro? Arthur! Ai, ai! Boa! E vai! Oh! Pelezinho! Agora eu tenho uma má notícia pra você, Pelezinho! Faltam duas! Você tem que fazer as duas! Pelezinho! Tem que fazer as duas! Vai, moleque! Tem que fazer as duas! 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 Boa, hein! Último! Vai lá, Pelezinho! Última tentativa! Se fizer, já ganha! Vai! Vai! Vai, Arthur! Bora! Tremeu na sua frente, Arthur! Tremeu na sua frente, Arthur! Tremeu na frente do goleiro! Tremeu! Chutou longe! Então, Arthur! Já que tá isso aí disputado, o último desafio é você que escolhe, Arthur! Ó, vou escolher um desafio fácil pra ele e difícil pra mim! Por quê? Cobrança de pênalti! Três cobranças! Ele tem que fazer duas! Nossa, vai dar sentido o pênalti! Tá fácil, hein, velho! Fechou? Tá fácil pra você, Pelezinho! Tem que cumprir! Pra conseguir conquistar os seus sonhos, né? Pelezinho, é tudo ou nada! Tem que fazer dois! Se você fizer dois, você ganha o prêmio de estar no canal toda vez! E ainda concorre se a galera deixar 100 mil likes aí! Conhecer o Resende! Então, velho! Faz um gol de pênalti pra você! E um caminhão de prêmio! Doa! Realizando o seu sonho! Tem que fazer dois! Aqui o Peeeee! Pê! 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 Mô, moleque! Ganhou! ganhou 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 mais do que merecido parabéns você é um cara que eu torço bastante é por isso que a gente ainda todos os desafios a gente faz assim a vamos tentar ajudar ele a ganhar mas tem que merecer também e você vem ganhando sempre então isso aí parabéns todo mundo torcendo pelo pelo lembrando que se bater 100 mil likes a gente vai levar você para conhecer o resenha de tom velho a galera tem que dar muito like e se bater 50 mil você já está garantido que se já cumprir o desafio então você já está garantido toda semana no vosso canal sumou a cada duas semanas no máximo demorou gravando com a gente e eu lembro de uma coisa então o sonho dele querer ser jogador a gente vai tentar ajudar com ele gravando aqui você batendo 50 mil likes conheceu resenha de bate-se mil likes a gente já realiza também e o outro era ajudar em casa tudo mais né que você falava que é um sonho que eu também tinha que eu eu ajudo agora mas eu também queria muito eu quero cada vez mais ajudar em casa também é todo mundo mas todos os filhos têm que ter isso no coração querer ajudar a família demorou primeiramente sempre pense isso criançada queira queira realizar seus sonhos para poder ajudar a sua família demorou e agora então pelezinho uma surpresa fecha o olho fechado abre a boca fechou o da luva não mexe nesse bicho não esse bicho não apertado um abrão 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 não pode abrir vai pode abrir olha aqui abre a mão a bruna segura três dois um e seu primeiro dinheiro jogando futebol é verdade tem mil reais aí agora chegou de ajudar lá e tudo mais se outra é mentira que isso aí você merece você joga muito você é um moleque muito bom e está deitando para você tomar aquele realiza esse sonho e junto até a próxima é nós pedimos que gastam de like falou o mercado louco